Bem, se você está com medo de comprar o loto money, pois saiba que você está totalmente certo Por isso é muito importante você ficar comigo até o final desse vídeo Que eu tenho dois avisos e um grande alerta para te revelar E também quero te falar que eu não sou nenhum especialista gravando vídeo Se eu errar, se eu gaguejar, eu peço para que vocês desconsiderem Eu estou vendo muitas mentiras aqui na internet, tá? E fui a fundo para também trazer a verdade para você aqui sobre o loto money, tá? Então eu vou falar para vocês se ele funciona, se realmente vai te ajudar a ganhar na loto mania Ou se é mais uma farsa aqui da internet E antes de mais nada, quero falar para vocês que o site oficial do loto money Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo do vídeo, tá? Depois que você assistir todo esse vídeo, você clica lá e dê uma olhadinha para você conferir Bem, o que o loto money vai fazer para te ajudar a ganhar dinheiro na internet? Não sei se vocês sabem, é loto fácil Se você fizer 15 números, você já fica milionário E o loto money, a probabilidade dele é você fazer você acertar no mínimo 14 números Que isso aí já dá uma grana muito boa Mas como que ele funciona? Ele é feito através de inteligência artificial Onde ele busca os resultados antigos, tá? É onde ele faz o comparativo E ele te dá um número totalmente automático Para você só apostar aí Para você só jogar, né? Então é um aplicativo muito bom Muitas pessoas aí estão tendo resultado Muitas pessoas aí estão fazendo aí os 14 pontos E ganhando muita grana na loto mania, tá? Então assim, na loto fácil Então galera, é um aplicativo que vai sim te ajudar a ganhar muita grana, tá? Só que tem um porém que eu quero falar para vocês É... Eu vou dar um grande motivo Primeiro grande motivo para você não comprar o loto money, tá? Se você for uma pessoa aí que não consegue seguir um passo a passo Não é para você, galera Você tem que fazer um procedimento, tá? Que é ensinado no próprio... No próprio loto money Que vai chegar automaticamente Você comprando o loto money Vai chegar no seu e-mail tudo certinho Por isso é muito importante você colocar um e-mail validado Um e-mail que você já utiliza ele, tá? Então o segundo motivo, galera De você... Que eu vou dar para você não comprar o loto money É você não... É... Não seguir um passo a passo, tá? Tudo você tem que fazer da forma correta Para dar e você conseguir aí Fazer os 14 pontos aí E ganhar uma grana boa na loto fácil, tá? E agora eu quero falar para vocês aí Um grande alerta que está acontecendo Muitas pessoas estão perdendo dinheiro sim Com o loto money, tá? É devido ao grande sucesso do loto money Ele está sendo falsificado, galera Então, não compre o loto money Em outros lugares Que não seja esse aqui que eu deixei para você Logo abaixo do vídeo Se você comprar em outros lugares Você não vai ter nem garantia De 30 dias E vai perder aí O seu dinheiro Se ficou alguma dúvida, galera É... Deixa nos comentários aí Que eu vou ter o maior prazer De ajudar todos vocês aí Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus